Vereador Torneirinho, vereador, no próximo dia 18, está marcada uma audiência pública na Câmara Municipal com a Equatorial Energia. Permanece a data? Houve alguma mudança ou não? Bom dia, Caxias. Sim, continua a mesma data, tá? Para o dia 18, agora na próxima segunda-feira. E que já faça aqui um convite à sociedade, em geral, como um ponto, para que se faça o presente da Câmara. Tá? Munidos de documentação, munidos de informação, para que possa reivindicar o seu cliente. Maravilha. E o objetivo é que esses problemas sejam solucionados. Você percebe que está havendo alguma mudança desde que foi marcada, a empresa está tomando algumas iniciativas ou continua do mesmo jeito? Não, com certeza eu tenho observado aí. Inclusive, a gente tem cobrado muito deles em relação, principalmente, à zona rural. Houve um problema dos climáticos aí e houve muita falta de energia, queima de transformador, cambiamento, bombas. O SAI mesmo passou por muitas perrengas e eles, depois dessa provocação, eles vêm trabalhando, né? Mas a gente tem que juntar a comunidade. A gente tem que juntar a comunidade com a opção de direitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.